Para vocês é que os laboratórios Roseane e Dori, que tem mais de 20 anos de compromisso com a qualidade e pontualidade em resultados dos exames laboratoriais. A gente tem que ressaltar aqui que eles estão sempre investindo em tecnologia, capacitação e estrutura, gerando grande satisfação para os clientes. Então, se você quer ter mais informações, acessa lá www.roseanedori.com.br e conheça ainda mais, né? Deixa eu te falar uma novidade da Roseane e Dori. As unidades de Manaíra e dos bancários agora estão abrindo aos domingos. Então, se você quer tirar qualquer informação, qualquer dúvida, liga lá. 3690-0900. Laboratórios Roseane e Dori. Uma história de resultados. Vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o...